Vinícius, eu acabei entregando o Eric de mão beijada pra Fernanda. Ele vai ficar rico, ele vai ficar feliz. Cada vez mais distante de mão. Essa parada eu já perdi, Vinícius. Ei, que isso, Alex. Olha, pensamento negativo não leva a lugar nenhum. Você não queria que esse cara ficasse feliz? Então, agora pra completar a felicidade dele, só falta você, feliz, do lado dele. Aí, assim, assim tá bonito. Gosto que tá com um sorriso tão bonito que me lembrou até da Magali. O Alex, tô muito apaixonado. Nossa, Vinícius, quem te vê falando assim até te imagina já no altar. Olha, eu não sei não, mas se ela me pedir em casamento, não tem muita chance. Peraí, Vinícius. Você tá tão galadão assim pela Magali? Cara, peraí. O que era esse som? 11h30. Oi, Vinícius, você não tinha combinado o que é na sessão da meia-noite? Pois é. Onde será que ela se meteu? Quer um remédio, Magali? Será que você não comeu alguma coisa estragada? Ai, para, gente. Por favor, para. Eu combinei de ir ao cinema com Vina. Pior que eu só te pensar em pipoca. Você quer que a gente chame alguém? Não, obrigada. Denise, então deixa, vai. Você achou? Você tem que ter deixado em algum lugar, tem que ter caído em algum lugar. Essa carteira lembra os lugares que você foi. Bom, eu cheguei na academia, fiz a aula de estepe, depois eu passei na cantina, peguei na carteira para pagar o sanduíche de atum que eu comi. Ah, e depois? Depois, depois eu vim para o vestiário, me arrumei, botei na carteira a maldita camisinha, foi para o Mocotó Móvel com o Guto. Caramba, Luísa, foi no Mocotó Móvel. Ai, Denise, que roubada. Tomara que o Mocotó não tenha aberto a sua carteira. Claro que abriu, né, Luísa? Então você não conhece o Mocotó? Ai, meu Deus, e agora? Ai. Eu vou ter que ir lá, falar com o Mocotó e pedir carteira com camisinha e tudo. Ai, Denise, que atraso, hein? Meu Deus, tem alguém atrasada aqui, sou eu. Ai, em todos os sentidos. Pô, a Magali tá atrasada demais. Já são 15 pra meia-noite. Olha, Vinícius, eu, se fosse você, desenganava e ia comigo, sabe? A Magali é assim mesmo, desencana, vai. Bom, ninguém é perfeito, né? Olha, eu fui dar ouvido a vocês e acabei queimando meu fim com a gata. E como é que você quer que o Mocotózinho adivinhasse que ela realmente era viva? Não tava escrito na testa dela, não? É, cara, mas eu fiz a maior besteira. Olha, agora a gata deve tá achando que eu sou um canalha. Mocotó, eu vou acabar com a tua raça, cara! Peraí, 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 peraí. Tô muito cansado. Eu falo uma coisa pra você. Pra você bater em mim, meu irmão, primeiro você vai ter que bater no estreito. É isso aí. Pô, é isso aí nada, Mocotó. Tá vendo o cara? Tá nervoso? Calma, Mocotó. Solta, aí, solta. Epa, 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 epa. O que é isso, hein? Hã? Parece que não teve muita utilidade. Está intacto. Camisinha? Mocotó, mas essa carteira não é minha, não, cara. Mas se não é tua, então de que será? É minha. Denise, hein? E esse cara aí, Denise? É, é. Se ela é realmente uma virgem, O que que ela tava fazendo com uma camisinha na carteira? As meninas têm razão. Ô, Magali. Ô, Magali. Levanta, Magali. A gente tem que ir embora, Magali. A gente não pode ir aqui. A academia tá fechando. Ai, Luísa, me deixa, por favor. Me deixa, eu tô cansada, tô enjoada. Ai, meu Deus, por favor. Isso só pode significar uma coisa. Magali, pelo amor de Deus, levanta. Eu acho que você tá significando que a gente tem que chamar uma ambulância. Isso sim, Magali. Você não pegou uma virose, alguma coisa assim? Luísa, espermatozoide é vírus? Espermatozoide? Eu tô grávida, Luísa. Tô grávida. Tô grávida.